O que define um pirata estar no nível completo de um Yonkou são diversos feitos Força, territórios e claro o nível de poder de suas tripulações Big Mom tem seus 85 filhos, Barba Negra, sua frota de capitães titânicos Shanks, a tripulação mais compacta e inexpungável E Kaido, um verdadeiro exército de feras e bestas E finalmente temos uma confirmação do ranking de poderes dos grupos que compõem os piratas das feras Quer saber quem são os mais poderosos entre eles? Então se liga, eu vou falar disso agora Fala galera, eu vou adrifusar aqui mais um vídeo pra vocês como vocês estão Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Meus amigos, que filme foi esse? Eu vou nem falar que episódio, porque uau, que animação fantástica Eu tenho certeza que você voltou, deu replay aí umas cenas que são simplesmente incríveis E ficam muito mais belas pra quem acompanha o mangá Porque é impossível não se fazer paralelos com os acontecimentos recentes Que apareceram nas páginas escritas por Eiichiro Oda Muita coisa legal nesse episódio Tantas informações e a principal delas, sem dúvidas É um ranking meio que confirmado e canônico colocado dentro da própria série Para os piratas das feras Então assiste até o final esse vídeo, tá bem legal Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever Inscritão que é manganático, dispara o like E agora com vocês, todos os segredos de One Piece 982 Bom, ó, primeiro de tudo eu tenho que voltar aqui a rasgar elogios pra essa animação É de longe o episódio mais bonito da série Junto com aquele onde Shutenmaru nos conta sobre o significado da palavra proibida, a sonate O próprio capítulo no mangá em si é maravilhoso pelo tanto de coisa que acontece Mas aqui com cores, trilha, fotografia, direção, até as transições de cena Ficaram em um nível completamente maravilhoso E eu tenho que ser sincero também que quando vejo cenas como a de Luffy Com uma Onigashima iluminada ao fundo formando um quase pôr do sol Ou mesmo um amanhecer Me emociona porque é isso que teremos no fim da série Mas bem, temos então o início do episódio com Luffy e seus companheiros Derrotando os guardas do portão da entrada de Onigashima Em busca de um bom saque para brindar a chegada de Jinbe, o timoneiro Lau e os samurais viam o reboliço causado por Luffy Como eles evitaram diversas perdas da aliança E aquilo os empolga Menos o Lau, claro, o Lau tá sempre bravo Temos um vislumbre dentro do castelo de Onigashima Há silhuetas de personagens festejando E entre eles um grande com aparência monstruosa Que certamente é um dos integrantes dos Numbers Vemos também Orochi dizendo para as mulheres se aproximarem mais daquela cara feia dele Mas a melhor cena, sem dúvidas, é o Queen dançando Ele é o melhor personagem desse arco disparado Queen grita que não tem mais o Shiruku, seu doce favorito Mas o seu subordinário diz que ele precisa esperar Já que o próximo lote é para Big Boy É simplesmente legal porque o doce ele não vem em porções Ele vem logo em lotes Vamos lá Aqui as coisas ficam bastante legais e confusas Kaido do nada surge dizendo que seu filho deveria Pelo menos mostrar seu rosto no banquete E calma lá, como assim um filho? Essa é a primeira vez que o Kaido está citando Mencionando um filho e é meio estranho As bainhas deveriam talvez saber um pouquinho sobre esse suposto filho Porque Kaido está há bastante tempo em um ano Sabemos que ele se estabeleceu no país de Odém Antes mesmo da última viagem de Roger E isso torna tudo sobre o filho de Kaido nebuloso Ele é importante, tem uma recompensa Quantos anos tem? Ele viveu fora de Onigashima? Se sim, aonde? Já apareceu? É um personagem novo Muitas perguntas Pouquíssimas respostas E isso para mim com certeza foi uma bomba Obviamente que para quem acompanha o mangá Já tem mais informações sobre o filho do Kaido O que não vou me aprofundar muito agora Porque não quero dar spoilers Para quem apenas vê o anime e assiste os vídeos Apesar que o anime já deu aquele leve spoiler no visual E eu posso adiantar algumas coisas para vocês Que nem mesmo no mangá fui muito explorado ainda Talvez Kaido tenha realmente um sentimento paternal por seu filho O que é maluco quando você nota as algemas nos poços dele Mas Kaido é assim, meio distorcido e maluco E o conceito de família One Piece é sempre quebrado Pode ser que esse relacionamento seja a fraqueza Que eles precisam explorar para derrotá-lo Da mesma forma que o amor de Garp por Luffy Deixou acertar aquele soco lá em Marineford Porque ele não podia machucá-lo Mesmo quando eles estavam em lados opostos E se você quer saber se o filho de Kaido é um lutador forte Como o seu pai, sem dúvidas nenhuma E se é até óbvio pelo simples fato Que Kaido claramente valoriza a força sobre todo o resto E se ele não abandonou seu filho É porque seu filho é provavelmente um dos mais poderosos Presentes em todo o ano Mas bem, em Holy Cake tivemos a festa do chá de Big Mom Música clássica, doces, lugar colorido, fábulas Agora temos a festa de Kaido que pode ser resumida em funk Aqui temos diversas coisas interessantes Na música do Queen, ele basicamente vai citando o exército de Kaido Com base na hierarquia e rank de poderes deles Temos o Waiters, que são os soldados de infantilia de baixo nível Da equipe que ainda não comeram as frutas artificiais As Smiles, os Pleasures, que são os soldados da infantilia de nível médio Da tripulação, apenas acima dos Waiters E esses são os que falharam em obter os traços animais Depois de comer as Smiles Estando dos 90% que comeram frutas defeituosas Devido aos efeitos colaterais dos frutos Eles sorriam eternamente, assim como o Killer O grande mal disso é que eles compartilham Todas as fraquezas padrões das Akumas Nomi originais Serem capazes de nadar, Kairoseki Apesar de não conseguir obter nenhuma habilidade com os frutos das Smiles Ainda tem mais isso Temos então na sequência os Gifters Que são os soldados de elite da tripulação Compostos pelos usuários de Smiles Os 10% que obtiveram sucesso ao comer o fruto Já no próximo patamar da hierarquia Temos o Shin Uchi Ou os astros principais Que são os oficiais que lideram os Gifters Os Pleasures e os Waiters E a maioria deles comeu Smiles também Mas é onde temos Hawkins e Apu atuando Entre os astros principais Os mais fortes entre eles São conhecidos como Cesteto Voador ou Tobiropo Já vamos falar mais dele Por fim, Queen em sua música Clama pelos Numbers Que parecem ser a maior força e poder no exército de Kaido Abaixo apenas, claro, das calamidades Uma coisa legal aqui É que quando Queen chama pelos Numbers Ao qual ele se refere como monstros Podemos ver as silhuetas e as izadas deles Fazem todas referências ao número Temos o número 5, 8 e 9 Nessa pequena cena Então esse seria o ranking oficial dos Piratas das Feras A Oriwa Banshu citada na música de Queen Faz parte do exército pessoal de Orochi Então não entra na hierarquia dos Piratas das Feras E finalmente acaba sendo revelado Todos os membros da Tobiropo Cesteto Voador Esse nome é uma referência a um artifício Chamado Oropo do Teatro Kabuki Uma das coisas mais legais sem dúvidas É o seu visual Eu fiquei até surpreso Porque eu estava esperando algo nos moldes do Raizo Mas os nomes dos membros da Tobiropo São todos baseados em jogos de cartas Black Maria é enorme Ela tem espadas no cabelo Que usa como grampos Um visual muito legal Todos foram chamados por Kaido E eles não parecem de gostar de interagir entre si E é muito legal ver essa cena Porque todos tem chifres de alguma forma E só o Drake não possui o que o faz destoar dos outros membros Drake é um infiltrado da Sword Se lembrem Peijoan tem o visual muito maneiro e descontraído Assim como Uchi Aliás a dublagem dos dois eu achei fenomenal Sasaki é um caso curioso Por ser um homem peixe Ele pode acabar sendo filho de Kokoro E portanto pai de Shimei Se você olhar bem Sasaki e Kokoro lá de Water 7 Tem algumas coisas em comum Eles compartilham a mesma cor de cabelo verde Eles tem estruturas faciais semelhantes Ambos gostam de beber E um deles tem um chapéu de condutor Enquanto o outro tem um chapéuzinho de marieiro Bem legal guardem isso em Também sabemos que Kokoro é uma sereia E seu marido era humano Seu filho é um híbrido E isso encaixa perfeitamente em Sasaki É interessante como os membros estão envolvidos no drama Que mais faz parecer uma família Sua dinâmica é retratada solidamente em pouquíssimas cenas Eu não sei vocês Mas eu gosto deles de caro E fazem muito lembrar os Chichibukais Rus Rus sem dúvidas tem o cara de ser o líder E aliás parece ser de fato mais forte Entre os membros da Tobiropo Quando sugere sobre quem poderia ocupar O cargo de uma calamidade Caso Kui viesse a morrer E Black Maria até indaga ironicamente Se ele queria assumir o posto de calamidade Mas ainda assim é legal que quem quer que seja Parece que o substituto para uma calamidade Por qualquer motivo que seja Vem da Tobiropo Talvez o cesteto voador seja relativamente novo Nos ranks da tripulação Visto que o Drake mesmo se juntou a Kaido Apenas dois anos e ocupa um cargo desse nível Sem contar Peijuan e Uchi Que parecem bastante jovens E tirando Black Maria Nenhum dos outros membros utiliza trajes típicos de Wano Que reforçam o que Kaido tentou fazer com Luffy e Kid Ele não mata seus inimigos Ele quebra sua vontade E os toma para sua tripulação Aqui estamos de frente a capitães de tripulações Verdadeiros campeões que caíram nas garras do dragão Eu estou realmente empolgado para ver todas as suas habilidades Mas como temos a mão da Sword por trás de alguma coisa aqui Podemos acabar com alguns desses membros Quem sabe trocando de lado Por fim temos as cenas finais Que fazem você dar um replay pela beleza delas Sandy perguntando a Zoro de onde ele tirou aquele saque E aparentemente o Zoro já sentiu cheiro de bebida Desde quando eles estavam conversando sobre fazer um brinde Se o Zoro pode sentir o cheiro de álcool no ar Ele pode encontrar Kaido facilmente Eles estavam prestes a brindar Mas os samurais empolgados pelos feitos dos chapéus de palha E roupem dos mares turbulentos Luffy ao ver isso muda de ideia Ele diz que não brindarão agora E que terão a maior festa quando por fim vencerem a batalha O saqueio e o brinde podem esperar Porque de todas as coisas que não podem ser interrompidas A primeira delas é o sonho dos homens E é isso meus amigos Que episódio lindo, maravilhoso Espero que continue nessa sequência Até o final do arco Até o final da série Porque o Anny está tão belo assim Porque o arco favorito do criador Aliás representa o Japão feudal Então faz todo sentido eles se empenharem bastante Mesmo assim Incrível um episódio desse Feito com pouquíssimo tempo Se lembrem One Piece é semanal E dá show Em diversas séries aí De temporadas Que levam quase seis meses Para serem lançadas Espero que vocês tenham gostado Principalmente do ranking Da tripulação do Cardo Se você gostou Então deixa o like Até os próximos Valeu por assistirem Fui